Como é que pode a solidão deixar a gente triste assim? Ainda bem que apareceu você, você assim pra mim Estava sozinho à procura de um amor Mas não me entrego, vou superando essa dor Cada dia que passa o meu viver vai melhorando Devo confessar que você está me ajudando Que sozinho não posso mais continuar Se fosse aceitar uma chance devo lhe dar Como é que pode a solidão deixar a gente triste assim? Ainda bem que apareceu você, você assim pra mim Me deu asas pra voar, acreditar no amor Apareceu na hora certa, aliviando minha dor Cada dia que passa o meu viver vai melhorando Devo confessar que você está me ajudando E sozinho não posso mais continuar Se fosse aceitar uma chance devo lhe dar Como é que pode a solidão deixar a gente triste assim? Ainda bem que apareceu você, você assim pra mim Me deu asas pra voar, acreditar no amor Acreditar no amor Apareceu na hora certa, aliviando minha dor Como é que pode a solidão deixar a gente triste assim? Ainda bem que apareceu você, você assim pra mim Me deu asas pra voar, acreditar no amor Apareceu na hora certa, aliviando minha dor Me deu asas pra voar, acreditar no amor Ai bem que apareceu você, você assim pra mim Cuidado na hora certa, aliviando minha dor Me deu asas pra voar, acreditar no amor E só РусP neutralizar no amor Obrigado.